Pessoal, nós estamos gravando esse vídeo para mostrar para vocês como fazer o pagamento de PIX. É um processo bastante simples, eu estou finalizando aqui uma compra para poder apresentar em três bancos diferentes, em três aplicativos de bancos, a forma de utilizar o código PIX que é gerado ao finalizar a transação na loja. Então, depois de fazer a inserção de todos os seus dados, dados de entrega, selecionar a opção de entrega, você seleciona o PIX e finaliza a compra. Assim que a compra for finalizada, você vai ter duas opções, o pagamento do PIX via QR Code, ou o pagamento do PIX através do Copia e Cola. Como nós estamos finalizando a compra aqui na simulação através de um celular, é óbvio que nós vamos utilizar então o PIX Copia e Cola. Então, eu cliquei aqui para copiar todo o código e vou abrir aqui o aplicativo do primeiro banco. O banco em questão aqui é o Banco Inter. Dentro do aplicativo do Banco Inter, após você fazer o login, você vai clicar em PIX. Logo após clicar em PIX, você vai clicar em pagar e PIX Copia e Cola. Basta colar o código que você copiou. Para fazer essa colagem no aparelho Android, você apenas precisa clicar e segurar o seu clique no local indicado, que ele vai te dar a opção de colar o código que você copiou diretamente na nossa loja. Após fazer a colagem e prosseguir, ele automaticamente já irá identificar todos os dados para a realização do pagamento para a nossa loja. O segundo aplicativo que vamos utilizar de exemplo é o aplicativo do Banco Itaú. O processo é bastante semelhante em todos os aplicativos. Você vai selecionar os pagamentos, vai ir até a aba do PIX. E no caso aqui do Banco Itaú, da mesma forma como acontece em outros bancos, Como o aplicativo identifica que você copiou aquele código em nossa loja, ele automaticamente pergunta se nós desejamos realizar o pagamento do PIX copiado. No caso aqui no vídeo, para mostrar para vocês, eu não optei por essa opção e fui até o local do PIX copia e cola. Vocês vejam aí que é exatamente a mesma opção no Banco Inter e no Banco Itaú. O terceiro aplicativo que nós vamos simular o pagamento é o aplicativo do Banco Caixa. Nele, o processo é bastante semelhante ao do Banco Itaú. Ou seja, assim que nós entramos no menu de pagamentos do PIX, ele já nos oferece a opção de realizarmos o pagamento PIX através do código copiado anteriormente em nossa loja. Novamente, não optei por esta opção e fui até a opção de pagamentos PIX. PIX copia e cola. Observem aí que nos três bancos a opção é a mesma. Colei o código e ele automaticamente já me trouxe aqui todas as opções, as informações de pagamento. Deste modo, então, fica claro o processo de pagamento via PIX e, de toda forma, deixamos aqui em aberto os nossos canais de atendimento. Em caso de dúvidas, será um prazer atender você, cliente Perilex. Até logo! Tchau! 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 Tchau!